Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal BPVTV2 e hoje nós estamos aqui para um vídeo muito especial como vocês puderam ver no título, sim, alcançamos aí a meta de 70 mil inscritos no canal, como você pode já estar observando aí, 70 mil inscritos e mais de 6 milhões de visualizações, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e também a cada um de vocês e quero de coração poder continuar contando com a ajuda de vocês, não sei se você sabe, mas toda vez que você deixa um like no vídeo, toda vez que você compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, toda vez que você adiciona o vídeo aos seus favoritos, você está contribuindo muito mesmo para a relevância do canal, para que o canal venha a ser conhecido por outras pessoas, então peço essa ajuda de vocês aí para essa nova etapa, estamos aí rumo aos 100 mil, é uma tarefa que não é fácil pessoal, é uma tarefa difícil, esse ano não foi um ano de crescimento para o nosso canal, pelo contrário, foi um ano que nós ficamos aí, mantivemos a média de visualizações por dia, mantivemos o número de inscritos por dia, mas eu vejo que nós poderíamos ter crescido, então eu quero poder contar com a ajuda de você, você que, olha eu digo que você nem é inscrito só, você é meu amigo, você faz parte da minha família, então eu quero poder continuar com a sua ajuda, e uma dessas ajudas eu quero que você deixe aí nos comentários, qual é a programação, qual o tipo de vídeo que você mais curte ver aqui no BPVTV2, deixa aí que eu quero fazer uma pesquisa, eu quero ver qual o tipo de programação que o meu público, enfim, vocês estão gostando mais de ver aqui no canal, então o vídeo especial de hoje era esse, eu quero só realmente agradecer a cada um de vocês, e como eu falei, quero poder continuar contando com vocês, um forte abraço a todos vocês, e até a próxima programação aqui no BPVTV2. E aí